Ibsen Santos, como desenvolver um pensamento crítico e não influenciável? Ou não tem jeito, sempre seremos influenciados? Uma das coisas boas é que eu sou capaz de ser influenciado. Eu só consigo estar aqui dialogando contigo porque eu estudei, eu li. Muitas pessoas me influenciaram. O que minha mãe dizia e atua é não ande em más companhias. Portanto, as boas influências são aquelas que fazem com que eu tenha um pensamento crítico que é aquele em que eu admito a contraposição, em que eu acato a possibilidade de que alguém não pense como eu, de que eu coloque em prova aquilo que tenho para mim como sendo uma rota, mas que pode ser olhado de uma outra maneira. A ideia de um pensamento crítico é aquele que separa. Então, o critério é quando você escolhe o que serve daquilo que não serve. Será que eu tenho influenciadores para fazer essas escolhas? Claro. Tenho influenciadores no campo da literatura, da religião, da política institucional, no campo da economia. Isso não significa que ser influenciável me coloque como robótico. Significa apenas que eu levo em conta o pensamento de outras pessoas. Muita gente. Não tem como eu não lembrar do filósofo Descartes e a influência que ele tem sobre mim com a dúvida metódica. E quando o Descartes lembra... Qual é a dúvida do Descartes que temos que guardar? Se a dúvida metódica ele tem só uma, que é a mais forte. Onde, se eu posso duvidar de todas as coisas, e é necessário duvidar de todas as coisas, para eu poder pisar num terreno firme. Para eu pisar num terreno firme, eu tenho que testar os terrenos onde eu estou pisando para ver qual que balança e qual não. Eu posso duvidar de tudo menos uma coisa, da dúvida. A dúvida é indubitável. Se eu duvidar da dúvida, eu já estou duvidando. A dúvida metódica não é a suspeita que demole. É aquela que busca fincar a certeza num lugar onde ela possa ficar estruturada.